oi hoje você vai aprender a como converter vídeos para mp4 para isso a gente vai usar o hit por conversor de vídeo na aba converter você pode clicar em adicionar arquivos e escolher o arquivo que pretende converter outro jeito de chegar aqui é se você clicar no ícone do meio você pode ver aquilo que o arquivo é e aquilo em que ele irá se tornar clicando nesse botão você pode escolher o formato para o qual pretende converter o seu arquivo nesse caso a gente vai para vídeo mp4 você pode também clicar nesse ícone e alterar propriedades extras aqui embaixo você pode alterar as configurações de conversão para o seu arquivo isso é útil se você estiver convertendo vários arquivos ao mesmo tempo você pode escolher a pasta onde você quer guardar os arquivos convertidos e pode abrir a pasta que você selecionou basta clicar em converter ou converter tudo e o seu arquivo será convertido na aba convertido aqui estarão todos os arquivos que foram convertidos se você clicar nesse ícone você pode alterar o nome e se você clicar nesse você abre a localização para onde o seu arquivo foi convertido para baixar o hit por conversor de vídeo basta acessar o link na descrição agora você sabe como converter vídeos para mp4 inscreva-se no canal que tipo do youtube para que possa estar a parte de todas as novidades que viram tchau tchau